NÓS TEMOS O... CART CHITO! Bem vindos a mais um Cart Chito de Conker's Bad Fur Day! E essa água parece água com óleo porque ela tem uma camada de óleo em cima. Verdade. Você não tem que ir ali? Por que você prendeu o cachorro pra nada? Eu tenho que ir chamar os gatos. Os gatos fish? Os gatos fish. Os gatos galácticos fish. Os peixes galácticos aquáticos. Ahn... É, tem que chamar eles pra... Pra eles abrirem o... Como é que chama? Abre o que? COFRE! Esqueci o nome. Oh! Damas! Damas! É aquele... Aquela pessoa esquilo novamente. Como você está? Aquele bruto. Aquele bruto. É muito bom que ele é muito sarcástico. Ele só tipo... E ele fala super... Aham. Aham. Ele só aceita o que tá acontecendo. Acho legal a voz do Conker. Aquele famoso... Ah! Aquele Conker do Project Spark lá. Eu nem sei direito o que é aquilo. É um jogo tipo... É tipo fazer mod, não? Vira o Big Planet. Eu quero pôr o pé na mesa e tremer o 64 e bugar ele. Ah, é verdade. Foi mal. Eu tava com o pé na mesa e fiquei com medo de... Quer apoiar alguma coisa? Pega aquele puff, saca? Não, eu tô de boa. Que coisa pega pra você? Não, tô tranquilo. Aham... Então, é um jogo de criar... Como é que fala? Jogo. É um jogo de criar jogo, praticamente. Tá, então eles dão uma engine pronta e você cria um jogo. É. Aí vai lançar os DLC pago. Uhum. Que você adiciona objetos do jogo do Conker. Uau. Tipo, os personagens, armas e tudo mais. DLC pago pra fazer um jogo pra eles? É. Cara, eu acho... Hum... Então... A gente tá indo num caminho muito errado da criatividade. Aonde eu entendi, vai ter um jogo do Conker naquele jogo, sabe? Só que não vai ser a mesma coisa. Cara, isso é um caminho muito errado da... Tipo, da criatividade que tá indo, sabe? É. Faz um Patreon e deixa a galera desenhar a coelho pra você. Mano, pelo amor de Deus, cara. Ah, boa. Mas, tipo... Mas, tipo, meu, se você... Tipo, se você quer que a galera seja criativa, não cobre eles. Se você tem um software, por exemplo, a Unit 3D, que é pra fazer games, deixa a Free, porque ela é Free. Uhum. Unreal Engine virou Free depois de um tempo. Se não me... Não, não. Unreal, não. Mas a CryEngine do... Do Crysis... Também, tipo... Penso em botar Free pra... Não, então. Mas o lance do Conker nesse jogo é... Quando eles anunciaram, foi exatamente pra galera dar a mínima pra esse jogo. Project Spark. Tá. Porque anunciaram... Project Spark é o novo jogo! Ninguém... Todo mundo quer... E aí ficar tipo... Uhum. Quem liga pra isso? Aí aparece o Conker no final e fala... É, eu sou parte desse jogo. Aí todo mundo fez... Saca? E começaram a conversar sobre esse jogo, sabe? Sobre o Project Spark, exatamente. É. Aí eu acho que é nesse vídeo que deu certo a publicidade. Fala... Vamos cobrar os otários por isso, porque eu acho que seria legal, sabe? É, não, cara. Mas isso é um... Na boa. É um caminho muito errado, meu. Tipo... Ah... Eu fico meio... Sabe? Você tá basicamente cobrando as pessoas pra criar... Em cima... Do seu produto. Tipo... Você me entende? É tipo... Mano, eu não sei, cara. Desculpa. Eu fico puto com isso, cara. É, tipo, você quer... Brincar de... De fazer jogo. Você paga pra ter as ferramentas agora. Ah, isso é... Tudo bem que... Sei lá... Ah, eu não sei... Eu não sei o que falar. Eu fiquei meio... Fico meio triste com isso. Open. Open. Que maneiro esse puzzle. Puxa. Opa! Ótimo. Tinha que tá o errei agora. Eu vejo minha mira atirando. É, não... Porque não tem uma crosshair, não tem nada. Open. Ótimo. Beleza. Se você errar, reseta a costa. É. Mas isso não é difícil. É só ver antes. É só ver antes. Não foi. Foi? Errei. Isso é fora. Isso é fora o seu lixo. Quando eu erro, ele ataca eu. Não. Mas você não errou. É, então. Eu não entendi. Ahn... Aí. Abre. Foi. Eu não lembro dessa parte. Eu acho que... Eu não lembro de ter chegado tão longe, meu. É. Eu sei que eu... Falei que eu lembro da guerra, mas eu não lembro disso. Provavelmente você pulou essa fase. Porque essa é uma das fases puláveis. É? Uhum. Então por que você tá indo? Porque é legal. Aproveitar o jogo, porra. Eu também acho. Agora eu tenho que achar pra legal. Mas como é que... Como é que é pulável uma fase tão grande e longa como essa? É porque... Depois da fase da guerra, eu acho... Ou é antes? Uhum. Não, na real é antes. Pra você entrar na fase do terror, você tem que pagar um bicho. E ele... Ele pede uma quantinha de dinheiro absurda. Aham. E... Se você não achar todos os dinheiros da fase, você não é obrigado a pegar tudo, saca? Sim. E aí tem mais, né? A gente tá pegando tudo porque eu decorei. Entendi. Mas... Mas tipo... Aí você pode pular a fase. Acho que dá pra você pular essa fase e continuar o jogo ainda, sabe? Você pegar tudo bonitinho. Só por causa do dinheiro, entendi. Uhum. É, então... É, o dinheiro é um gatilho pra avançar o jogo. É. Entendo. Acho engraçado isso. Tipo, por exemplo... Uhum. Se você pudesse bugar o dinheiro logo no início. Por exemplo, e conseguir já a quantia que você precisa pra pagar. Você já podia pular o jogo inteiro. Pular o jogo inteiro, sabe? Eu não sei se tem código de dinheiro, provavelmente não. Mas se você conseguir, já era. Porque às vezes tem muitos... Uhum. No YouTube, principalmente, tem muito speedrun, assim, que... Uhum. Que é pra... Que zeram o jogo... É, deve ter alguém zerando essa merda aí em dois minutos. Só com um bug de dinheiro. Dinheiro, é. Aí chega lá, chega no final, pronto. Virei! Uou! Porque... Porque satisfação, é... Satisfação de zerar o jogo assim. É. Mas, enfim, todo mundo gosta de quebrar o jogo. Então, quando eu jogo um jogo assim, eu gosto de curtir ele ao máximo do máximo, sabe? Eu demoro meses pra zerar um jogo de cinco minutos. Uhum. Então, tipo... Sei lá... Minha prima me zoa muito porque ela pega os jogos e detona em um dia, sabe? Uhum. E eu demoro meses... Tome isto. Entendi. E eu demoro meses pra zerar um único jogo, sabe? Simples. Aí, tipo... Porra, por que você demora tanto? Hum. Entendeu? Eu também sou assim, na verdade. Não é que... Por exemplo, não é que eu... Uhum. É ruim ou enrolado. É, tipo... Eu geralmente não faço 100%, porque daí eu acho too much assim, na minha opinião. Mas eu gosto de pelo menos explorar tudo, sabe? Tipo... Se eu sei que o caminho... Por exemplo, o caminho é ir pra direita, mas tem uma... Tem um caminho na esquerda também, eu vou ir propositalmente no caminho da esquerda pra explorar mais, sabe? É. Também. Eu gosto muito disso, sabe? Porque daí você vai ver mais coisas e ver detalhes a mais, então é sempre uma coisa mais... É uma experiência mais completa. Ah, essa parte é ruim. É ruim mesmo. Fazer aquática. Porque... Além de ser aquática, tem esse peixe que fica passeando, ele... E a minha lanterna acabou. E a lanterna que parava ele, sabe? Tô vendo. Ele perde um chocolate. Carinha dele. Tá, mas essa lanterna serve pra quê, afinal? Porque você consegue ver ali embaixo... É, na verdade, tem um peixe robótico nadando aqui. Tá. E quando eu vejo ele de frente, eu cego ele. Ah, então é só pra isso. Aí, ó. Ah, entendi. Legal. Deixa eu passar. É, então é só pra isso que serve a lanterna. É. Só que não é aqui. Ar! 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 Imagina que chato... Imagina que chato essa fase seria se fosse tudo escuro. É. E você tivesse só um ponto de luz que é da lanterna. Fase aquática no escuro. Parabéns, sabe? Tipo... Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? Provavelmente já fez algum outro jogo assim. Porque, cara, esse é o inferno na terra dos games, sabe? Porque eu voltei. Fase aquática é um saco e fase escura também. Una as duas e faça a pior fase do mundo. As vezes fazer escura não é ruim. Tem jogo que abusa. Do que? De fase escura. Sim. Eu não sei lembrar qual, mas... Eu gosto de jogo escuro. Dark Souls é escuro. Splinter Cell é escuro e é foda, sabe? Doom 3. Doom 3. É verdade. Se acendesse a luz do Doom ia ficar super broxante aquele jogo, eu acho. É verdade. Doom 3. Acende a luz aí! Aí pronto. Ah, estão os monstros! Monstro! 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 Mas sabe uma coisa que eu não gosto? Eu acho... Tá, eu acho legal porque a gameplay do... A gameplay muda. Mas, por exemplo, aquelas partes de Zelda, que é tudo escuro e você só tem o ponto de luz da... Do Lampião 1, sabe? Haha, sei. Ahn... Cara, eu acho tão chato aquilo porque... Voltei? Não... Sei lá, é muito limitante. E você não quer isso. É... Te deixa encurralado, né? Basicamente. Mas se é a porta que abriu, eu não sei agora porque as duas são iguais. Fase chata, hein? Puta merda. A gente vai terminar essa fase no próximo episódio do Cartuchito que será... Eu acho que eu tenho que entrar nas portas com luz acesa. E pegar bolhas porque bolhas são gostosas. Ahn...